Seja abençoado e abençoada nessa hora no nome de Jesus, amém? Você recebe? Eu recebo em nome de Jesus, amém! É um prazer mais um dia estarmos juntos aqui podendo, sabe, ser edificados pela santa palavra do Senhor e através da unção do Espírito Santo de Deus, né? E louvamos sempre pela sua audiência, a sua companhia, a sua participação através do WhatsApp tem sido assim um privilégio, uma benção muito grande pra nós, viu? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus também pela vida do pastor Rogerinho. Olá, bom dia! Que o Senhor possa realmente estar se revelando a você e que você consiga alcançar a revelação dEle como Pai, provedor e um Deus que está acima de qualquer dúvida e questionamento em nome de Jesus. Amém, pastor Guerra! O Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça, te dê uma unção em nome de Jesus. Glória a Deus! Pastor Guerra, vamos aí ver as nossas temáticas hoje? O que nós temos pra hoje? Hoje eu vou até completar pra você. Ah, vai completar? Vou! O tema hoje é completar os dias, né? O nosso tema hoje é completar os dias. Tá em Lucas 2, de 3 a 7, que fala assim Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então nós temos aqui, não resta a menor ideia, a menor dúvida, desculpa, de que a espera é algo que nos incomoda. Hoje estamos vivendo um tempo onde tudo parece urgente. Tem que ser feito rápido e depressa. Assim como as informações correm o mundo em frações de segundo, esperamos que as coisas também acontecem em um piscar de olhos. O homem pós-moderno tende a cultuar o fast food e assim o homem transforma o drive-thru, drive-thru, no melhor lugar para se ir. Então você chega num drive-thru, você entra com o carro, você tem aquele conforto do carro, está dentro do carro ali para receber ali, nem do carro você sai, não é? Mas Deus continua no comando. E para Ele, todas as coisas têm o seu tempo e seu modo. Precisam se completar os dias. Ou seja, como não existe nenhum acontecimento isolado, tudo precisa estar no devido lugar e em determinado tempo. Então nós vamos hoje falar sobre isso, sobre completar os dias, sobre esse pacote de Deus, que nós temos lá também a Eclesiastes 3, que fala tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então nós sabemos que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E nós vemos aqui hoje a coisa rápida, né? Como o drive-thru aqui, que você entra lá com o carro, e desce um sanduíche, e na hora ali já sai ali, e se possível vai comendo até dentro do carro. Então, muitas vezes, nós estamos começando a entrar nessa urgência de vivência de vida. E isso não é o que o Senhor quer para nós. O Senhor tem o tempo dEle para todas as coisas para nós. E com o tempo aqui, um pequeno tempo, né? Que nós vamos aqui estipular, que nós três aqui também exercemos um pacote. Mas eu vou passar isso aqui para uma pessoa que está dentro do pacote, que é o pastor Rogerinho. Dentro do pacote, como assim? Bem no meio do pacote. Bem no meio do pacote. Eu te canto. Mas, Guerra, é extremamente... Ô Rogerinho, só um pouquinho antes de você entrar. Não, não, pode continuar. Ok. Não, não, só um minutinho. Brincadeira, gente. Eu quero lembrar a você do nosso WhatsApp, né? Que você pode participar e interagir conosco. Aqui é o 984-02-9756. Não é? Então, sempre alertando, não é? Os nossos queridos telespectadores. A sua participação precisa ser em mensagem digitada, tá bom? Não dá para gravar e, tampouco, tentar nos ligar aqui, porque não dá para a gente atender aqui ao vivo, tá bom? Então, aguardamos a sua participação pelo nosso WhatsApp. Rogerinho. O Guerra, eu queria, antes de comentar exatamente a respeito do texto, dizer o quanto que esse tempo, né? E esse contar os dias é importante na vida do intercessor, né? Porque o intercessor é aquela pessoa que assume uma posição diante de Deus, de gerar aquilo que está no coração de Deus para estabelecer aqui na Terra, conforme está estabelecido no céu. Com certeza. E há esse gerar espiritual. E isso é algo extremamente interessante, e eu gostaria de abrir esse parênteses, exatamente com essa visão, é esse tempo necessário para se gerar em intercessão e esperar completar esses dias, que seria exatamente o tempo necessário para que tudo que fosse preciso seja estabelecido e que realmente é algo que o intercessor precisa cada vez mais ter esta visão. Há umas coisas muito interessantes, e você que talvez não tenha tanta experiência com a intercessão fica pensando, ai, mas eu orei e aquilo aconteceu rapidinho. Agora já tem tanto tempo que eu estou orando por isso e não vejo nenhuma resposta. Ora, há tempos diferentes para a gestação. Então em determinados momentos, Deus coloca no seu coração, ou você consegue enxergar uma necessidade que é algo eminente, que já está próximo para vir, e ai você tem um tempo curto de intercessão, ou as vezes faz uma oração rapidinha, e aquilo acontece, uau! Deus realmente me ouviu, mas as vezes o contrário. Interessante que você está falando aí, que você já está trazendo uma resposta aqui para uma participante, já não se identifica. Diz assim, bom dia pastores, gostaria de saber por que as vezes sentimos que é tanta necessidade que as coisas sejam para ontem, não é? Olhe por mim e por meu filho que estão nos enfermos. Muitas vezes a nossa necessidade, nesse sentido de ser para ontem, tem muito mais a ver com a nossa ansiedade do que com o agir de Deus. Ou como nós temos nos comportado, que tem a ver com o que o Guerra acabou de ler. Então nós somos uma geração, eu costumo chamar a geração Nescau, que é aquele negócio instantâneo, pois mexeu, está pronto. Então muitas vezes as coisas não são desse jeito, não é? É preciso que haja um tempo e um preparo para aquilo, não só comigo. Por quê? Tudo aquilo que acontece, como o Guerra acabou de ler, não é um fato isolado. Nada nesse mundo acontece de forma isolada. Então nós precisamos muitas vezes entender isso. Aí a minha ansiedade precisa muitas vezes ser controlada, está certo? Agora voltando no caso, às vezes eu oro, vejo a resposta rapidinho e às vezes eu fico pensando assim, será que eu estou orando errado? Porque eu estou orando tanto tempo e ainda não vi a resposta de Deus? Será que realmente é a vontade de Deus isso para a minha vida? Ora, se você continua orando e você continua tendo o desejo de orar, Deus não mandou você parar, então significa que você precisa continuar orando. Isso não quer dizer que Deus não esteja ouvindo, Deus está ouvindo. Isso não quer dizer que você está orando errado. Não, você está orando de acordo com a vontade que Deus colocou no seu coração. E ainda que fosse errado, Deus conserta isso através do seu espírito. Está certo? Agora, é o tempo, e esse é um fator interessante, precisa-se completar os dias. Porque para vir a luz, ninguém, há aqueles que nascem de forma prematura, sim, mas o que nasce de forma prematura precisa de maiores cuidados. E não está, por quê? Porque não está completamente pronto. Aquilo que está pronto e pleno, nasce no tempo certo. Tem aqui uma pergunta, que essa pessoa na realidade já está fazendo várias vezes, mas não dá tempo suficiente para a gente poder mencionar. Não é um tema assim... Mas, é uma pergunta, é lá de a irmã Maria, lá do Ceará. Ela está mandando aqui perguntar, Pastor Rogério, o que o senhor aconselharia? O divorciado tem problema em fazer, tem problema em o divorciado fazer apenas um contrato de união estável, porque se casar civilmente, perderia a pensão. Tenho 54 anos, não estou morando com ninguém. Olha, a união estável, ela não tem a característica do casamento. Então, ela não é, pelo menos na nossa visão, o casamento, como ele deve ser e como a gente entende que seja. A união estável tem a garantia da lei de alguns direitos, ou até mesmo de todos os direitos do casamento, porque hoje as leis e os pareceres do Tribunal Superior de Justiça, ele coloca as duas coisas na mesma condição, juridicamente. Mas, não é essa a nossa visão. A nossa visão é que, independente se vai haver perdas ou não, há um risco, e esse risco é você que decide se vai pagar, correr ou não. Com certeza. O Guerra, isso aqui é uma pergunta interessante para você responder. Oi, Paz do Senhor Amado, sou evangélico há 16 anos, ainda desde 37. Ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Tem alguma coisa a ver com a igreja que não é avivada? Pergunta. Porque eu fiquei dois anos em uma outra igreja e eu sentia a unção do Senhor na minha vida. Cheguei até a enrolar na língua. Só não falei palavras. Abraço. E aí? O batismo no Espírito Santo, a primeira coisa, ele é pessoal. Isso. Não é? Ele é pessoal. Ele independe de igreja. É você e Deus. Então, ele é pessoal. Então, se você esteve na igreja renovada e foi para outra que não tem, você pode buscar o batismo no Espírito Santo normalmente. Independente, né? Você pode ter problema na outra igreja, se por exemplo, na igreja você pode ter problema. Mas o Senhor pode te dar o batismo no Espírito Santo na sua casa, você orando, você pode receber o batismo no Espírito Santo. Independe de igreja. Isso é pessoal. Mas, se uma igreja já ministra isso e tudo, a igreja é livre para isso, é mais, né? Você está no meio, né? Aí você pode ter mais facilidade de receber esse batismo. Você está envolvido, não é? Mas ele é individual. Ele é por pessoa. Exatamente. Então, se você entende que o batismo no Espírito Santo é para todos nós e é para hoje, para os dias de hoje também, né? Então, busque. Independente da igreja, busque oração, leitura da palavra, jejum. Busque. Agora, é exatamente como o pastor Guerra falou. Pode ter consequências que, de repente, na igreja que você está, não aceitar isso. Teologicamente, talvez a liderança não concorde, acha que isso foi para um tempo passado e não acontece mais. Então, aí vai ser uma decisão, uma escolha sua. Tá, Jorge? Olha só. Nós temos uma outra participação aqui, lá de Ribeirão, Pernambuco. Diz assim, graças e paz, pastores, tem um irmão chamado Alexandre, que foi evangélico durante dez anos. Fazia parte do grupo de louvor Gideões. Mas se afastou de Jesus e a vida dele hoje se resume a consumir bebida alcoólica todos os dias. Eu creio no poder da oração de vocês. Moro em Ribeirão, Pernambuco. Minha irmã, eu quero agradecer pelo respeito que você tem pelas nossas vidas, mas eu creio que você precisa crer no poder da oração. Não a oração que nós vamos fazer, mas a oração como um todo, ou seja, tendo aí o Espírito Santo como mediador, esse que está ali, que intercede por nós todo o tempo com gemidas inexprimíveis diante do Senhor, tá bom? Então, assim, tenha isso no seu coração, esse foco. Porque a mesma oração que nós fizermos e você fizer, o efeito é o mesmo. O poder é o mesmo. Não existe poder diferenciado, tá bom? Então, assim, quem faz, quem opera, quem realiza os milagres, as transformações é o Senhor, tá joia? Mas agradecemos o respeito que você tem pela nossa vida. E aí, Guerra? Nós temos agora na questão o propósito eterno, tá? Que, né, o que devemos observar. Então, qual o propósito de Deus na nossa vida? É vida eterna. E muitas vezes isso dificulta a pessoa na igreja, né? Porque ela chega na igreja, ela quer também nessa questão de imediato aí. E nós devemos esperar, né? A questão de quando o Senhor vai voltar. Eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar que a partir da hora que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu estou dentro desse plano eterno de Deus. O Senhor me resgata para o exército dEle. Eu passo a fazer parte desse mundo, desse mundo espiritual. Então, nós temos aqui o propósito eterno. É, e é muito interessante, Guerra, a gente começar exatamente por esse propósito eterno. Porque esse propósito eterno, ele é imutável. Então, quando a palavra de Deus diz que os seus planos não são frustrados, não é? E que o seu propósito não muda. Isso significa, há propósitos e planos específicos de Deus que são os seus propósitos eternos. E estes propósitos eternos, eles não mudam. Isso não significa que determinados planos tenham que ser alinhados, mas dentro desse propósito eterno. O propósito eterno, ele não muda. Então, isso tem uma coisa muito interessante, porque se eu estou esperando algo do Senhor, e isso que eu estou esperando está de acordo com o propósito eterno do Senhor, Então, eu posso ter a convicção de que vai acontecer. Porque o propósito eterno, ele não vai mudar. Então, tem determinadas coisas que Deus pode, até por causa da oração de uns, mudar a história, mudar a história, mudar a forma de agir, mas essa forma de agir, não significa que Deus vai mudar o seu plano original, no sentido de propósito eterno. Então, isso é muito claro, e a gente precisa, muitas vezes, ter essa visão de que realmente Deus é um Deus, que não se arrepende, nesse sentido, que Ele não muda, nesse sentido. Os seus propósitos eternos são imutáveis. Então, aquilo que Ele estabeleceu vai se cumprir, independente da ação de quem quer que seja. Por quê? Porque é um princípio ou um propósito eterno, né? Então, não depende da ação do homem, ou não depende do livre-arbítrio ou da vontade de ninguém. Então, é nesse aspecto. Então, eu devo, sim, esperar e alinhar a minha vontade, os meus planos, dentro desse propósito eterno. E aí, sim, poder esperar, e esperar, muitas vezes, com paciência, no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, né? Não é? Ele se inclinou. E se inclinou para mim. Amém. Pastor, eu vou participar da Clínica da Alma em maio. Ai, que benção. Mas até lá, tenho de esquecer um relacionamento que terminei. Orem por mim, estou sofrendo muito. Ana Maria. Ana Maria de Belo Horizonte. Deixa eu, acho que eu conheço aqui. Ah, tá. É a mãe da Maristela. Ok. Vamos orar aqui no final do programa, viu? Em nome de Jesus, creio que vai ser uma benção para a sua vida. A Clínica da Alma. Aqui, já respondi. Temos mais um outro aqui. Boa tarde, vocês. Vocês são uma benção demais. TMJ. Quer dizer, tamo junto? Será que é isso? Deve ser, né? É. Ok, deve ser isso. Deve ser. Muito bem. Vamos para uma outra aqui. É joia. A paz, queridos pastores. Moro em Itaquiraí. Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Sou evangélica batista, amo esse programa. Troquei o meu receptor para poder assistir a Lagoinha. Olha que benção. Que legal. Pastor, qual a diferença entre odiar uma pessoa ou ter nojo dela? Qual a diferença? Ô Rogério, o nojo, no sentido de rejeição, talvez seja isso, né? Tem muito a ver, não com a pessoa, mas com o comportamento da pessoa. O ódio, ele já é um sentimento que vem com uma força muito maior do que a própria rejeição. Então, nós temos duas situações que nenhuma das duas vale a pena, tá certo? Então, nem esse nojo ou essa rejeição, como também o ódio, devem ser coisas que devem estar no nosso coração por qualquer pessoa. Então, o melhor é não se preocupar com a diferença entre uma coisa e outra. É não deixar nenhuma das duas ficar no nosso coração. Então, perdoe o que tem que ser perdoado e perdoe rápido. E não crie uma barreira estabelecendo uma indiferença que está muito mais próxima do nojo ou dessa rejeição, né? Porque essa barreira e essa indiferença vai realmente trazer um esfriamento, não só para o relacionamento, mas também um esfriamento para o seu coração. Porque isso gera o endurecimento no nosso coração. Quando nós tentamos eliminar as nossas emoções, nós estamos trazendo esse endurecimento para o nosso coração, isso não é saudável. É verdade. Ô, Rajarim, a questão, o nojo a pessoa afasta, agora o ódio ela parte para destruir. Pois é. O ódio gera destruição, né? E o nojo gera indiferença. Indiferença. Qual dos dois é pior, não sei. E todos os dois trazem consequência. Todos os dois são ruins. Consequência, né? Todos os dois. Não há diferença nisso aí. Ô, Ger, vamos lá? Vamos sim. Nós temos aqui o plano individual de Deus, né? Individual quer dizer em cada pessoa, né? Profundo isso. Profundo. É filosófico. É filosófico. Mas é o plano individual. Então, o Senhor tem um plano para cada um, né? E isso é interessante, Rogério, porque muitas vezes eu tenho que ver esse plano de Deus na minha vida, que entra dentro desse pacote, a questão dos dias, né? Qual o tempo que o Senhor vai realizar esse plano na minha vida, né? É como que eu vou encaixar dentro desse plano. Então, isso aí também vem o... A pessoa pode criar dentro dela uma ansiedade, né? E completar isso antes que Deus faça na nossa vida. E aí, ele vai comer cru, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com esse plano de Deus na nossa vida, não é? E olhar e analisar qual é o plano de Deus na minha vida. Quando que Deus vai realizar esse plano? Qual é o momento? Isso nós temos que saber e orar e pedir discernimento a Deus. Não é, Rogério? É, é interessante, Guerra. Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante com o Senhor. Eu queria ir para um lugar, né? E queria estar ali para servir a Deus. Entendendo que eu tinha um chamado e queria estar naquele lugar para me preparar para cumprir o propósito de Deus. E aí, orando, o Senhor falou comigo, Eu é que sei que planos tenho a seu respeito. E eu não te quero aqui. Acabou. Só assim, papum. Resolveu. Aí, o que é que eu fiz? Ok, Senhor, se o Senhor não me quer aqui, o Senhor é que sabe que planos tenho a meu respeito. Então, deixa eu ir alinhando esses planos do Senhor diante do propósito eterno que o Senhor já estabeleceu para mim. Amém. Então, isso é importante, né? Cada um de nós temos habilidades, dons, capacidades específicas que o Senhor nos deu para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E cada um, e aí tem muito a ver com aquilo que você disse, com a questão do indivíduo. Sim, com certeza. O quanto isso é realmente filosófico e profundo. O indivíduo significa um único. Um único, com certeza. Então, você como é único, Deus tem um plano único para você. Você pode até estar cooperando ou recebendo cooperação de outros, mas isso não significa que todos passaram pela mesma escola, andaram os mesmos caminhos. Por quê? Porque é importante que um complete o outro. É a visão de que um corpo com muitos membros e cada um desses membros com as suas funções e funções específicas, mas todos cooperando juntos para um propósito eterno. Então, isso é importante. E como que isso tem a ver com relação a esse tempo, a essa culminância dos tempos ou cumprir dos tempos? É que eu preciso ser moldado e preparado para estar dentro do meu chamado individual no lugar que eu preciso estar para fazer. Com certeza. Então, isso é importante. E se eu não estou pronto, Deus não me põe naquela posição. Com certeza. Então, eu preciso que se cumpram os dias na minha vida, em termos individuais. Ok. Nós temos uma pergunta aqui, DDD33. Bom dia, pastor. Eu queria saber como é no céu. Ah, eu também. Essa é a pergunta. Então, eu tenho anseio também de saber como é. Mas, assim, existem algumas coisas que a palavra de Deus nos fala a respeito do céu. E isso você pode, não é assim, o próprio livro de Apocalipse, a Sala Onicenso, não é? Tem vários outros textos que você pode saber sobre o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que teremos lá as mansões celestiais, teremos lá as ruas de ouro, enfim, novos céus, novo todas as coisas. Então, existem várias coisas que a palavra de Deus nos fala sobre isso. E a minha sugestão é você ler a escritura que você vai ter conhecimento. Mas, existe uma coisa principal, um texto principal, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então, essa é a esperança que nós temos nos nossos corações, que serão novos céus, tudo será feito novo. Teremos uma comunhão, um relacionamento, aqueles que estão em Cristo Jesus, com o próprio Senhor, ou seja, o próprio Jesus, a sua formosura, ele mesmo vai ser a luz, ele vai ser aquele que vai alumiar todas as coisas. Então, mas tudo isso a gente sabe através das escrituras sagradas, né? Que nos traz essas verdades. E a nossa esperança é essa, de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá joia? Amém. Nós temos aqui graça e paz. Gostaria de pedir ajuda em oração para a solução de um problema de saúde que estou passando desde novembro do ano passado. Eu já passei por vários especialistas de tratamento. Hoje tenho duas consultas marcadas, né? Preciso ser curado. Ok, nós vamos orar aqui no final do programa. A paz do Senhor, Deus faz tudo conforme o projeto dele para nós, é verdade. Pela medicina sou estéreo, comprovadamente. Mas tenho a promessa de Deus que vou engravidar. Faz mais de dez anos que aguardo, mas tenha certeza que vai acontecer. Ele é fiel. É a Karina de Bauru. Amo esse programa. Ô Karina, que benção. Eu creio, nós temos experiência de pessoas que foram curadas. Mas também creio, e nós temos visto isso também, né? Vários úteros espirituais gerando filhos e filhas, sabe? Eu queria que você pudesse ir aos pés do Senhor e orar nesse sentido, né? Então, se Deus até então não permitiu que naturalmente você gerasse um filho ou uma filha no seu ventre. Mas comece a perguntar para o Senhor se talvez ele não queira que você, então, gere espiritualmente esse filho ou essa filha e você abrir o seu coração para ser essa mãe e esse pai, no caso, né? Então, em adotar, em poder ter essa criança e você amar, né? Busque o Senhor nesse sentido. Não feche totalmente a porta, tá bom? Então, cremos, nós cremos, finalmente, não estou dizendo que não vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que você possa abrir essa porta no seu coração, dessa possibilidade de você e seu esposo poderem adotar. Peça direção para o Senhor, né? Talvez faça como o Gideão, peça uma prova a respeito disso. E eu tenho certeza que ele quer que isso aconteça. Ou seja, que vocês gerem filhos. Talvez não vai ser da forma natural, mas pode ser através de uma adoção. Deus sabe como fazer todas as coisas, tá bom? Mas não fecha completamente essa porta. Permita que essa seja aberta e o Senhor possa fazer vocês entrarem por aí também, né? E dizer, Senhor, faz a tua vontade, tá bom? Vamos lá, Gué. Nós temos aqui o tempo profético e o lugar exato. Então, nós temos o tempo profético e o lugar exato que Deus tem para você. E tem a área profética, as promessas, aquilo que Deus tem para nós, né? Aquilo que Deus colocou na sua palavra para nós. Então, nós temos todo um contexto profético para que as coisas realizem na nossa vida. E podemos abraçar isso. E também o lugar exato onde Deus nos coloca e onde o Senhor vai nos abençoar. Qual o seu lugar, Gué? Olha, Gué, com certeza, hoje o meu lugar é aqui. Amém. É o tempo e o lugar, né? Agora, uma das coisas interessantes, quando eu penso nesse lugar exato, né? E nesse tempo profético, quando nós lemos o texto e o texto diz que José era da família de Davi e ele tinha que se alistar lá em Belém, que era da cidade de Davi, né? Então, ali estava se cumprindo uma profecia, né? E a linhagem, a própria linhagem, a própria casa de Davi. E é muito interessante porque isso, Rogério, vem de encontro com a resposta que você acabou de dar para a nossa irmã de Bauru. Então, José, ele recebeu Maria e ele recebeu Jesus e ele realmente entendeu que aquele que estava no ventre de Maria era seu filho porque ele gerou essa criança no seu coração. Ele não foi gerado fisicamente por José, mas ele foi gerado emocionalmente por José e José acolheu por adoção o filho que era o filho de Maria ou o filho de Deus porque foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então, esse é um cumprimento profético, né? Então, aquele que era a semente da mulher, então, olha bem, não era a semente do homem. Lá em Gênesis 3, então nós temos a primeira profecia bíblica estabelecida lá em Gênesis 3 se cumprindo agora. Então, há um tempo profético. A semente da mulher, não a semente do homem. E outros momentos proféticos conectando exatamente e trazendo tudo para esse momento que teria que ser de Belém, que teria que ser da linhagem de Davi. Então, essa adoção, ela realmente precisava ter sido, ter acontecido para ser da linhagem de Davi e nesse momento onde as coisas vão se estabelecer ali. O tempo certo, o lugar certo. E essa é uma das coisas interessantes, que quando nós vamos em Israel, e quase todos os grupos que vão a Israel acabam passando por Belém. E o que chama realmente a atenção em Belém é exatamente a possibilidade de estar no lugar onde esse tempo profético se cumpriu. O lugar onde há a culminância dos tempos, o lugar certo e exato para que as profecias se cumpram e se estabeleçam. Então, nesse momento, e aí eu quero fazer esse convite para você, está conosco em setembro, lá em Belém, para que nesse momento você possa realmente ver que aquele Deus que tem o tempo certo e o lugar certo, ele estabelece uma referência. Então, Belém pode não ter muita coisa para ver, mas ela tem muita coisa para nos trazer à memória, não é? Porque há um lugar e um tempo de referência para o cumprimento do propósito de Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque minha irmã, eu creio que então essa porta precisa ser aberta no seu coração, viu? Essa porta profética, não é? Mesmo que você falou, olha, tenho fé que Deus pode fazer isso, né? Nós temos também fé, cremos, mas eu creio que essa porta profética no seu coração precisa ser aberta, né? Para que você possa abrir os seus olhos de uma forma mais ampla, né? Você não ficar apenas no aspecto de gerar no natural, não é? Ou seja, juntamente com o seu esposo, né? Mas, profeticamente, eu creio que Deus tem coisa em mim. Nós temos aqui o momento certo para vir à luz, não é? Então, a gente tem que entender que tem esse momento certo. E muitas vezes nós queremos precipitar, não é? Então, Rogério, qual o momento certo? Eu sei que a luz está, não sei o que é agora, né? Amém. Você está iluminado. Então, venha, Senhor. Na luz, vejamos a luz. Vejamos a luz, exatamente. Mas tem um texto muito interessante, Guerra, lá no final do livro de Isaías. Então, o último capítulo do livro do profeta Isaías, ele fala, e é muito específico em relação a esse tempo, onde Deus gerou e vai trazer à luz aquilo que foi gerado. Amém. Nós temos, inclusive, alguns aspectos muito interessantes, quando nós ministramos cura, que tem muito a ver com essa situação e o momento de romper e de vir à luz. Amém. Então, um dos primeiros aspectos que a gente tem, e devemos levar em consideração, que esse momento, ele não é um momento muito fácil para o bebê. Sim. Né? Com certeza. Alguns, inclusive, consideram que essa é a primeira perda que nós, como seres humanos, vivenciamos. A perda no sentido de uma mudança, onde estava tudo tranquilo, tudo calmo, né? Ali dentro do ventre, só recebendo, né? E de repente, alguma coisa acontece, uma bolsa se rompe, o líquido se vai e você acaba tendo que ser expulso. Com certeza. Então, essa é a verdade, né? Sim. Viver um parto natural ou um parto normal é exatamente esse processo de ser expulso. E esse é um momento interessante, porque ele é um momento de perda. Amém. E nós, muitas vezes, precisamos avaliar esse momento na vida de determinadas pessoas. Com certeza. Porque dependendo de como foi a vida dentro do útero e como é a atmosfera do lado de fora, a pessoa pode, por exemplo, não querer sair. Não é? Isso. É o tempo certo para dar à luz, mas ela não quer vir para fora. Com certeza. O que ele quer é perder aquele lugar de aconchego. Aquele conforto. Não é o conforto. Aquele é aquela... É, isso mesmo. Outra situação é até que ele quer sair, mas não há condições naturais para que saia. E isso é uma outra situação. Então, o parto que precisa de um mecanismo externo para puxar, como fósseis, por exemplo, ele acaba gerando uma situação onde, dentro do contexto de cura, a gente precisa ministrar. Com certeza. Tem pessoas que realmente não querem sair, não queriam sair e a gente realmente precisa avaliar e ministrar. Tem outras que já saem em situações inesperadas. Com certeza. Quando saem diante de uma situação que não é situação normal, ou uma queda, ou uma situação. Então, todas essas coisas são considerações que a gente precisa fazer. Por quê? Porque vem a luz fora do tempo certo. Então, isso é extremamente importante. E se eu conecto isso com o primeiro item que a gente falou... O propósito eterno. O propósito eterno. Isso mesmo. Então, como ninguém morre de véspera... Ninguém nasce antes do tempo estabelecido por Deus. Com certeza. Então, o tempo e o modo é Deus quem estabelece. E se nós conectarmos... Eu gostaria... Tem que conectar, né? Se você conectar com o ponto dois, ou seja, existe o propósito de Deus individual. Com certeza. Com certeza. O negócio é conectar, gente. Olha só. É conectar. Dede 31 e Patinga Andréia. Oi. Vocês já têm a data do próximo retiro, Clínica da Alma? Sim, temos. E vai acontecer no período de maio. Ok? De 13 a 15 de maio. Maiores informações, você pode mandar um e-mail direto lá para a Clínica da Alma. Tá joia? Aí você tem todas as informações. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui que o nosso tempo já está mais do que voando. E temos muitas participações. A paz amados. Meu nome é Isabel. Conheci um homem católico e eu sou evangélica. Mas ele deseja casar comigo. Ele é muito temente a Deus e uma pessoa de caráter. O que eu devo de fazer? Olha só. Nós precisaríamos passar algumas informações para você. E a minha sugestão é que você envie um e-mail para a gente. Tá bom? E alguns posicionamentos. O que a Bíblia fala sobre isso e tudo mais. Então envia um e-mail para a gente. Poemiclinicadaalma.gmail.com E a gente vai responder para você. Tá joia? Ok? Eu estou acelerando aqui para a gente poder... A paz, pastores. Estou me sentindo muito fraco espiritualmente. Mas não estou fazendo nada de errado. Será por que isso está acontecendo comigo? A Silvana de Caratinga. Ô Silvana, aí a gente precisa ter mais informações de você. Para a gente poder te trazer uma palavra mais específica. Tá bem? Então assim, se você quiser também especificar tudo o que você está passando. Sentindo como é que você está vivendo. Então envia para a gente também um e-mail. Para a Clínica da Alma. E aí a gente vai poder te responder assim com mais conhecimento de causa. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Viviane, da cidade de Itajaí. Amo esse programa. Amém, Viviane. Obrigado pelo seu carinho, viu? Deus continue abençoando a sua vida. Ore por Francine. Que a segunda gravidez vai em frente, pois o outro perdeu. Em nome de Jesus nós profetizamos vida e repreendemos toda a ação, sabe? Desse espírito maligno que atua justamente, sabe? Moló que atua sobre os abortos. Em nome de Jesus nós repreendemos a ação desse espírito maligno. E aí declaramos vida sobre a sua vida. Que possa passar em revista toda a sua vida. Para que você possa verdadeiramente, sabe? experimentar o melhor do Senhor através desse momento tão precioso de gerar vida na sua vida. Bom dia, pastores. Acompanhe o Clínica da Alma. O tema de hoje está maravilhoso. Como eu necessitava ouvir essa palavra. Deus continue abençoando vocês, a Nayara de Picos, lá no Piauí. Um grande abraço para os queridos aí, no nome de Jesus. Paz, sou Mari Lúcia da cidade de Amélia Rodrigues da Bahia. Esse programa para mim, esse programa é para mim. Tudo que eu precisava ouvir. Estou desse jeito que o pastor estava falando. Parece que estou orando errado. Mas em nome de Jesus você já ouviu, né? A palavra, a ministração, queremos que você possa verdadeiramente, sabe? Entrar num novo nível de relacionamento com Deus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.